Olá a todos, bem-vindos de volta aqui ao canal. Como já viram pelo título, eu extrago-vos alguns produtos que eu acho que valem a pena do Lido. Isto não quer dizer que sejam os meus favoritos, são os que eu tenho neste momento que acho que são bons. Já tinha dito num vídeo anterior, acho que foi no último mesmo que eu fiz dos terminados, que iria fazer um vídeo sobre produtos do Lido, da marca Cien, e portanto vou então passar aos produtos que eu tenho neste momento e que eu acho que valem a pena e são super baratos. Antes de passar aos produtos, eu já me estava a esquecer. Eu queria dizer que estou muito contente por o número de subscrições ter aumentado. Queria agradecer às pessoas que continuam desse lado e às novas, porque eu já não ponho aqui um vídeo há algum tempo. Não tenho andado com tempo, nem com inspiração. E para fazer um vídeo assim que eu não esteja satisfeita, dá mais valia não fazer. Vamos então passar aos produtos. Então, para começar, que é o que eu uso há mais tempo, eu tenho aqui este removedor de verniz sem acetona, que é daqueles que têm o pump. Eu gosto muito deste produto. Isto remove muito bem o verniz. Eu noto diferença disto para uma acetona em termos do aspecto das unhas. Mas, com isto, eu noto que é muito menos agressivo e triva bem o verniz. Isto custa cerca de um euro e meio, se não me engano. Isto dá bastante tempo e eu mudo o verniz todas as semanas. E também dá para unhas artificiais, diz aqui, unhas postiças. Recomendo, gosto muito deste produto. Depois, outra coisa muito simples, que é estes boiões aqui. Isto é um boião de creme hidratante, tal e palcamores da Nivea. Só que este custa para aí 1 ano e 99. Este é creme hidratante soft com only jojoba. Há outras versões, acho que há mais uma ou duas. Isto é um boião. O creme, este também está quase cheio. A textura é mesmo tal e qual da Nivea. Até o cheiro é tal e qual da Nivea. Deixar para a pele super macia, eu acho que vale muito a pena. Para quem não tem a pele super seca, que eu preciso de cuidados extra, eu acho que este é mesmo muito bom. E por 1 ano e 99, isto traz 250 ml. Eu acho que vale muito a pena. Depois, passando a produtos de rosto. Eu tenho aqui dois cremes. Tenho um creme de dia e um creme de noite. Vou começar pelo dia. Este é o Aqua Moisturizing Cream. Traz 50 ml. É este assim. Peço desculpa se ouvirem a minha gata a querer entrar. Este é o creme que eu uso de dia. Espero que esteja focado. Ele é assim. É meio azulado, meio esverdeado. Não é demasiado espesso, nem demasiado líquido. É assim, intermédio. Eu gosto muito deste creme. É super leve e vosquinho. Estou a gostar muito de usar agora no verão. Não noto que a minha pele fica mais oleosa por causa disto. A minha pele já é oleosa e não noto diferença. Ou seja, não faz pior. Eu já tinha experimentado aqueles do Q10. Que andaram aí até nas publicações da beca e tal. Mas estes fizeram borbulhas. Minha pele não gostou muito destes. Este aqui eu estou a gostar bastante e não estou a ter nenhuma reação. Estes acho que custo são 2,99€. Depois, o creme de noite que eu estou a usar é também o livro. Este creme é o Soothing Night Cream. Que tem 5% de oreia. Para quem não sabe e segundo os meus conhecimentos na internet. E principalmente pela Sarah do Make Down. A oreia é boa para a hidratação da pele. Este já é bastante mais espesso. É mesmo que feito com creme de noite. Hidrata bem a pele. Principalmente pessoas que como eu trabalho no escritório. Debaixo do ar-condicionado. Que suga toda a hidratação da nossa cara. Este também é de 2,99€. Lá está. Estes cremes, eu estou a gostar muito deles. Se são os melhores do mercado, de certeza que não são. De certeza que há melhores. Mas são bons. E se vocês são daquelas pessoas que não estão para gastar muito dinheiro em cremes para a cara. Tem aqui duas excelentes opções. Portanto, recomendo. Isto aqui diz que dá para todos os tipos de pele. Não tem assim nenhum específico. Por isso é questão de experimentarem. Se não gostarem de dar um a alguém, também só perderam 3€. Em cada um, claro. Pois. Eu estou a falar um pouco rápido porque também não tenho muita bateria na câmera. Mas pronto. Espero que assim perceba. Depois. Por fim. Tenho mais 3 produtos. E são todos de cabelo. Eu vou começar pelo mais recente. Mas que eu já adoro. Isto é um acondicionador bifásico. Ou amaciador bifásico. Enriquecido com estratos de seda marinha. Ele é assim. Agitamos. Acá sim. Isto é um frasco grandinho. Isto traz 400ml. E custou, acho que foi 1,99€. Se não me engano. Não foi mais do que isso. Eu gosto de pôr isto. Coloco o cabelo molhado. Quando às vezes é ao fim de semana que eu lavo o cabelo e não vou pôr mais nada. Nem produto pós-caracóis. Nem coisa nenhuma. Gosto pôr isto. Mas, principalmente, quando eu ponho rolos na cabeça. Sim, eu faço isso. Quando eu ponho rolos na cabeça para fazer caracóis. Quando durmo com rolos na cabeça. Eu gosto de molhar, entre aspas, as madeixas do cabelo que enrolam os rolos com isto. Porque, se eu pôr água, o cabelo para tirar os rolos vai ficar com imenso frício. E ninguém quer isso. Então, quando eu molho o cabelo com isto. No dia a seguir acordo e consigo fazer um penteado mesmo bonito como eu queria. Eu depois deixo aqui alguns de uma foto do resultado. Se calhar só tenho eu com os rolos e eu depois. De quando uso isto. E eu notei que não fiquei com frício como costumava ficar. Quando enrolava o cabelo nos rolos com o cabelo molhado. Eu depois, se calhar, vou fazer um vídeo de como é que eu faço caracóis com rolos. Tipo, o processo todo deste que lavo o cabelo ou não. O posso fazer sem ter lavado o cabelo. Mas, normalmente, faço depois de lavar o cabelo. E eu mostro-vos esse processo. Mas, pronto. Quem gosta de pôr um amaciador, assim, a liquide deste ano. Há de várias marcas. Mas, se gostam de usar este tipo de produtos, eu acho que isto vale muito a pena. E, pelo preço, atrás 400ml, vale muito a pena. Um produto que eu uso quase todos os dias. Porque, normalmente, faço um penteado ou outro. É muito raro de não fazer. É esta laca. Esta é a laca ultra. Que tem fixação máxima. Eu não sei se conseguem ver. Isto vai de um ou cinco. Esta é cinco. A cor é preta. Fixação extrema. Fixação ultra forte 24 horas. É assim. Eu estava a usar a laca da Pantheon. Eu disse isso no meu último vídeo. E eu já tinha dito que, num vídeo de penteados que eu fiz, eu vou deixar aqui, já, agora, a sugestão, que eu estava a procurar uma laca cruelty free, que não fosse de uma marca que vendesse na China. E houve uma menina que me recomendou nos comentários a da CZN. Eu comprei. E, realmente, é fantástica mesmo. Porque eu meto muita, não é? Para assegurar aqui este tipo de caracóis. E a verdade é que isto, quando se olha, não parece que está cheio de laca. E não está rijo, como ficava com a da Pantheon. Mas segura. Isto aguenta o dia todo. Não dá aquela sensação de cabelo, de uma estrutura sólida no cabelo. Mas aguenta o dia todo. E é mesmo impecável. E seca logo. A da Pantheon tinha o defeito de não seca logo, que para mim, eu não gostava. Portanto, esta laca, eu também acho que custa para aí 2€. Não deve custar mais de 2€. E é muito boa. Gosto mesmo muito. Não sei se querem ver como é que ela sai. Como é que eu deixei em baixo. Não sei se vai dar para ver. Espero que sim. Ela cheira super bem. Para quem gosta de cheir a laca, eu gosto. Traz 400ml. E pronto, é cerca de 2€. E para quem faz penteados que precisam de fixação o dia todo, recomendo vivamente. Por fim, também uma laca. Esta é de fixação 4. Ah, e outra coisa. Esta diz, mas esta não. Esta laca não fica muito... O cabelo não fica pegajoso. Porque ela seca logo. Não acho que disse. Mas pronto. O Lidl tem uma secção muito gentosa. E que dá imenso jeito para quem viaja ou quem quer levar. Producer todos os produtos na mala. No dia a dia. Esta laca mini, que eu tenho há algum tempo. Isto dá muito jeito. Porque eu quando faço um penteado assim mais... Vão apanhar de que precisassem mais fixação. E que nesse dia eu acho que está muito vento. Ou qualquer coisa assim. Ou se eu sei que vou estar muitas, muitas horas fora de casa com este penteado. Eu costumo levar isto dentro da mala. Porque isto é uma mini laca. Como podem ver. Também cheira super bem. Tem uma fixação muito boa. Isto é de volume. Eu não costumo usar para isso. Mas pronto. Isto dá muito jeito. Também cheira bem. Acho que tem um cheirinho diferente da outra. Pronto. Ela é assim. Pronto. Não cheira sempre a laca. Não tem aquele cheiro tão típico a laca. Mas pronto. É um produto. É o último produto dos que eu tenho aqui. Que eu recomendo para quem faz penteados. Isto dá muito, muito jeito. Recomendo muito. Espero que não tenham falado muito rápido. E que eu estou a ficar sem bateria. Na câmera. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem outras recomendações da marca do Lidl. Deixem-me aqui em baixo nos comentários. Não se esqueçam mais uma vez de subscrever o canal e fazer like no vídeo. Partilhem. O próximo vídeo deve ser uma martilhagem. Ainda não sei o que é que vai ser. Eu espero que gostem. E vamos no próximo vídeo.